Olá gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá começando, mais um vlog pra vocês. Na última, hoje eu tô aqui na feira, né? No centro da cidade, uma feirinha que tem aqui no centro da cidade. Vamos lá, olha a variedade aí, ó. Feira, isso aqui é uma feirinha, né? Vocês podem ver, ó. Bem encobridinho, no meio da cidade. Tem o maior, que é lá da feira, municipal. Tem essa aqui, ó, da variedade de coisas que tem, tem farinha, tem tapioquinha, tá? Variedade pra vocês aí, ó. Olha aí, ó. Se vocês vierem, é que vocês vão gostar, ó. Tem variedade, tem venda, tem comida. Aqui, ó. Esse lado daqui, são de comidas. Tem outro lado também aqui, ó. Vocês podem acompanhar aí, tá bom? É. Não. Não. Oi? Olha aí, gente, aí, ó. A mulherada trabalhando pra poder, né? A gente tenta aí a galera. Tá de variedade, gente. Isso aí, ó. Farinha de tapioca. Só cinco reais aqui. Tá em conta. Tá realmente em conta. Porque em outros lugares a gente encontra de oito, sete, né? Olha, tem a castanha. Tem a castanha do Pará. Eita, gente. Só coisa boa aqui, ó. Apesar de ser pequeno, ó. Ou se a gente vê assim no vídeo, compreendo, mas é pequeno aqui. Mas tem de tudo aqui um pouco, né? Pra quem gosta. Olha aqui, ó. Verduras. Tem cheiro verde, tem alface, tem farinha. A gente vai enxergar muita variedade. Sempre desse lado tem café da manhã, tem almoço. Não tem jantar, porque fechou cedo aqui, né? Mas olha aqui, ó. De feira mesmo tem esse daqui, ó. Tem esse daqui. Mas vocês podem acompanhar devagar aí. Bom dia. Olha aí, gente, ó. Vai ficar escuro um pouco aqui, porque a claridade aqui é meio... Então, essa é a feira do Cepo da Cidade. Pra quem não conhece. Eu gravei um vídeo aqui, só que ele não prestou, né? Aí agora eu tô voltando aqui com vocês de novo. Pra mostrar pra vocês. Olha aqui, tem manga. Tem abacaxi. Tem abacaxi. Aqui, ó. Mais cheiro verde. Pra quem gosta de comprar aí. Gosto, ó. Olha aí, gente. Aqui, ó. Até no finalzinho. Suas criações, terração, aquecimento. Tinha sangue iniciante. Olha aí, a variedade de farinha. Bom dia. Mostrando um pouco dessa feira aqui, o povo aqui. Pra quem não conhece. Muitos não conhecem, mas... Tá aí, gente, ó. A variedade vai ficar meio assim. Aí vai até aqui, gente, ó. A parte das comidas, né? Café da manhã. O almoço vai até aqui. E pra cá a gente continua, né? Aqui, ó. Pra cá a gente continua. Já aqui... Também é o finalzinho já, né? Finalzinho já da feirinha. Essa aqui tem a parte de remédio, temperos. Pra quem quer... Quem gosta também de temperos caseiros. Aí eu mesma, que soma, eu gosto bastante. Tem remédio caseiro pra quem gosta também. Tem variedade aqui, ó. Ó. Tem variedades aqui. Tá bom? Olha. Tem... Principalmente tudo, né? Tem de cupir. Tem mais verdura. Tem tapioca. Pra quem gosta do queijinho. Aqui, ó. A caseira tá aqui, ó. Tá bom? Fazer aqui o feijão. Feijão. Feijãozinho. Quem gosta. Tá aí, ó. Tem o... O Vage, né? Acho que é o Vage aqui da Seu Espada. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui tem tudo um pouco, assim. Sobre feira mesmo. Feira, feira. Aqui tem tudo um pouco. Olha aí, gente. Aqui já é praticamente o final da... O final da... Aqui pra cá, nesse canto aqui, gente. Vai dar muito barulho. Vocês... Porque vocês vão me ouvir. Marra aqui nesse outro pedaço aqui, já. No finalzinho aqui, tem a... Faço... Que é a fecharia, né? Olha esse tabaque aqui, ó. Esse daqui tá bonito. Esse aqui, ó. Esse aqui tá lindo, lindo, lindo. Quem gosta de tambaque, tá aí, ó. Tem de todo o tamanho. Todos os tamanhos que você querer. E aí, que tem? Olha aí, ó. Esse aqui realmente é aqui em cima, aqui, ó. Esse aqui tá bonito. Tá bem gordo. Tá bem gordo ele. É... Pra quem gosta de pirabanha também, aqui, ó. Esse aqui, pra nós, é conhecido como pirabanha, tá? Com toda a coreidade aqui pra vocês. E tem mais coisa aqui, ó. Pra vocês aí, ó. Pra quem gosta. Tem tiro verde, tem... É... Tem mentinha, tem alho, tem... Tem tudo. Tudo um pouco tem. Olha. Que são uns pedaços de pequenas feiras, né? Olha, ó. Pra quem gosta do tambaque, já, ó. Tem variedade aqui, ó. Aqui ele já tá inteiro. Pra quem quer inteiro. Quer ele cortado. Já tem aqui. Tem filé. Olha aqui ele cortado já direitinho. Pra quem não quer ter o trabalho de cortar, tá aqui, ó. Esse aqui já tá praticamente já aberto, já. Olha aí, ó. Tem frango. Prango caipira, pra quem gosta também. Olha aí, gente. Tem mais aqui. Olha. Normalmente. Tá bom. Olha aqui, ó. Pra quem gosta de não ter trabalho, né? Que nem falei. Chega em casa. Pra tá. Tá aí, ó. Esse aqui tá limpinho. Tá limpinho ele. Olha aí, ó. Só o pranto pra passar no sal. E meter brasa. Brasa, brasa. Aqui é um. Praticamente é o outro lado, né? Da rua. Que é a bobina? A pessoa. A bobina, né? Tá quanto lá? Olha aí, ó. Aqui é a feira. A feira do centro da cidade. Tem esse e tem o outro lá, né? Que é o maior, ó. Olha, isso aqui é do centro da cidade. Pra quem gosta de milho embulhado, já, ó. Já, vem de embulhado, já. O povo já de embulha. Olha aí, ó. Esse aqui já é o feijão de embulhado, já. Isso, ó. Tá de embulha. E pra quem gosta também de embulhada, tá? Olha aí, ó. Aqui, praticamente. Como o rapaz tá falando, aqui eu não quero. Sabemos. Vai sair no liberal, né? Gente, voltando aqui. Entrou um negócio no meu olho aqui, que eu tô agunhada, mas já melhorou, já. Pois é, gente. Mostrando pra vocês aqui. Essa é a feira Bernardo Barroso, né? Um rapaz tá dizendo aqui, ó. É... Estamos aqui com o Francisco Ferreira, que é o Bernardo Barroso. Estamos aqui, ó. O Jambu, tradicional aqui. Vai cantar pra cá, gente. O Jambu, o Jambu, o Jambu, o Jambu. Vocês podem conhecer agora, né? Esse que é a feira, né? Do centro da cidade. Eu vou ter a oportunidade, antes de mostrar pra vocês a outra feira, né? Que é a maior, daquilo de Tupului. Aí, vocês vão ver aí, tá? É... Tão, assim, a mesma coisa daqui, mas só que aqui é diferente, porque aqui é um barracão. Como vocês estão vendo. Aí, aqui vocês vão acompanhando aí, tá bom? Só que eu quero agradecer a vocês que estão aqui, né? Pra quem tá entrando agora no canal, tá pra assistir o Sarayane, né? Eu quero que vocês me acompanhem aí, que vocês puderem ir. E se inscreva lá, deixe o seu comentário, do que vocês acharam do vídeo. Me ajude lá a fortalecer cada vez mais, tá bom? Aí, vai ficando aí pra vocês aí, tá bom? É... A variedade da feira aí no municipal. Bernardo Barroso, pra quem conhece. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.